E eu já tô recebendo aqui visitas ilustres a Emily Machado, veterinária. Tudo bem, Emily? Olá, tudo bem. Você trouxe quem hoje? Hoje veio a Darla. Que gracinha, gente. A Darla é maltez. É maltez, isso. E veio a buba, que é xixi. Ai, gente, já brinquei com todo mundo aqui. Eles estão vestidinhos de Natal, Mamãe Noel. Que gracinha. Emily, verão começando amanhã, a gente que tem pet em casa, eu sinto a cacau diferente nos dias que estão mais quentes. Isso, eles estão sentindo mesmo essa diferença de temperatura, né? Sim, temos que ajudar, sim, porque esse calor todo é ruim até pra eles, sim. Então, a gente preparou algumas perguntas aqui. Caso você aí de casa queira mandar sua dúvida, às vezes você tem uma raça que você notou alguma diferença. Ah, a Emily vai responder. Vamos começar a responder o nosso Tirar Dúvidas aqui de verão. Tenho um shih tzu com bastante pelo. Tem que tomar banho todo dia? É o caso da... Da buba. Da buba. Oi, buba. Então, vamos lá, pessoal. Cães com pele saudáveis não devem tomar banho todos os dias. Tira a proteção natural da pele e aí sim podemos prejudicar. Ter infecções bacterianas, fúngicas, a não ser aqueles animais que já tem algum probleminha de pele, aí com a prescrição do veterinário, essa frequência pode ser outra. Duas, três vezes na semana, banhos medicinais, com shampoo próprio, mas cães de pele saudáveis não devem tomar banho todos os dias. Isso vale para todas as raças? Todas as raças. Qual que é o ideal? Uma vez a cada quanto? Tudo vai depender da sua... como você leva a vida, né? Por exemplo, a Darla que mora em casa e tem esse pelo lindo. Então, a Amanda vê que ela precisa de um banho a cada sete dias, a Amanda manda. Se ela vê que aguenta um pouquinho mais, aí ela manda a cada quinze. Então, a Amanda está sempre controlando... A Amanda é a mamãe. A mamãezinha dela. Bem queira dela. E ela requer em casa os cuidados de escovação de ar, né? Ah, uma princesa. Isso. Aí agora animais de pelo curto, dez dias, quinze dias, né? Daí a frequência você pode estender. Eles não estão passando calor então, né? Oi, bom dia. Tenho um Spitz. Precisa aumentar a tosa nesses dias quentes? Acredito que ele fique com calor em meio a tantos pelos. Essa é uma dúvida muito comum, né? Ó, quem tem essa raça Spitz tem que tomar muito cuidado com tosas, tá? Essas raças nórdicas, Spitz, Show Show, tem que tomar muito cuidado porque se você tosar muito próximo ao subpelo, eles podem ter a genética para ter alopecia, que são falhas. Então, isso. Os dermatologistas veterinários recomendam nem tosar. Agora, se for tosar, procura o seu colega veterinário, procura seu pet shop, vê se eles estão preparados, né? E tirar somente as pontinhas. Então, é uma raça que a gente precisa tomar muito cuidado com tosas. Estudar primeiro, entender o que é uma alopecia, porque existem alopecias temporárias e alopecias permanentes. Então, se ele tem a genética para isso e você tosar muito próximo ao subpelo, pode acontecer. E, por exemplo, um altês, né? Que tem bastante pelinho também, pode deixar, então? Então, ela pode tosar ou manter comprido. Você só vai ter que tomar os cuidados com escovação e a Amanda deixa no ar-condicionado, ventiladora, a Amanda está cuidando. Mas ela não está sentindo mais calor? Não. Por conta do pelo? Não, eles conseguem regular. Agora, se deixa no sol quente, no quintal, aí você pode tosar para ajudar um pouco, sim. Ah, entendi. Então, depende também do ambiente ali, né? Isso, de como. Eu preciso mudar a alimentação do meu cachorro nos dias mais quentes? Meu vira-lata está comendo bem menos com esse calorão. Isso, isso mesmo. O que é legal é você alterar os horários, né? Bem cedinho, clima mais fresquinho, você oferecer o alimento. Naqueles horários mais quentes, aí tem uns truquezinhos de congelar as pastinhas, congelar até a ração. Você bate no liquidificador com água, faz em formatinhos de gelo, para nessa hora ele se hidratar e se alimentar. Mas procurar trocar o horário, colocar ou à noite ou bem cedinho, porque eles deixam realmente de comer quando estão com muito calor. Menina, esse negócio do gelinho, a minha não pega não, viu? Não gostou? Então, você pode tentar o sachê, você coloca um pouquinho de água e congela. Eles adoram, brinquedinhos hoje em dia, você coloca lá dentro esses patezinhos e congela, eles adoram, se refrescam, é muito legal. É gostoso, né? Vamos ver a próxima. Meu golden entra na piscina todos os dias, tenho sentido pelo dele mais ressecado. Não consigo levar ele no pete para tomar banho sempre. Tem algo que eu posso fazer em casa? Cercar a piscina. Não pode entrar? Não todos os dias, porque depois que entra, vai ter que tomar o banho para tirar a química do produto da piscina. Porque aquela química utilizada na piscina é que faz esse ressecamento, né? Então, pode ser para o judicial, para a pele, para o pelo, e ele precisa dar banho depois. Banho com hidratantes, xampus hidratantes e secar com o secador, né? Passou uma toalha e deixa ali. Então, todos os dias você vai ter que dar banho. Então, cães com pele saudáveis não é recomendado banho diário. Então, está entrando todo dia na piscina? Cercar a piscina. Todas as raças, isso, né? Todas as raças. Porque, nossa, bom, não tenho essa realidade na minha casa. Meu cachorro tem um costume de esfregar a cara na grama em dias de muito calor. Fica cheio de graminhas grudadas no peito dele, no pelo dele. Isso ajuda a dar uma refrescada? Por que ele faz isso? Ah, a Darla? A Darla. Ela estava fazendo isso no sofá. Ela quer tirar o lacinho. Ah, ela quer tirar o lacinho. Ah, e você, princesa, está na frente da câmera. Ela quer que você cabra em dentro. Mas isso deles se esfregarem em grama, está mais relacionado ao ancestrais, que eles faziam isso para camuflar o cheiro de predadores. Então, está mais relacionado a isso do que refrescar. Agora, para refrescar, o que é interessante? Esses tapetes gelados, para eles deitarem em cima. Ou, se você não tem esse tapetinho, você pode umedecer uma toalha, deixar um local, um piso frio, para eles poderem ir em dias mais quentes, tá? A graminha é mais... Às vezes, se é muito, se é muita frequência, a graminha também tem que ver se não está se coçando. Então, ele aproveita a graminha para se coçar. É, eu... A impressão que eu tenho é que é uma coceirinha mesmo. Coceirinha, isso. Mas o cão tem mais coceira no calor? Não. Se ele tiver problemas de pele, sim. A frequência de dermatites, presença de fungos e bactérias na pele, com os climas secos, quentes, pode sim, né? Vai piorar. Mudei para uma casa recentemente. Sempre morei em um apartamento. Depois que viemos para cá, a pele do meu cachorro, que era rosinha na barriga, está mais escura. Ele queimou no sol? Tem algum perigo isso? Sim, sim. O sol. É o sol? Sol. Mas você precisa levar no colega veterinário para ele ver se é sol mesmo, porque existem algumas doenças de pele que também deixam a pele escura, né? Por exemplo, uma malassésia. A pele fica um pouco em alto relevo, escura, com mau cheiro, com coceiras. Mas o sol, sim, causa essas manchas na pele. Então, não podemos deixar os animais expostos por muito tempo no sol. Antes das 10, depois das 4, usar protetor solar próprio dos cães, tá? Não deixar por muito tempo. É gostoso, né? Eles relaxam, mas não podemos deixar à vontade, não. Ai, Emily, muito obrigada. Eu acho que foram dúvidas bem pertinentes. Eu acho que a gente abraçou várias dúvidas mesmo aí do pessoal de casa, de várias raças. Eu desejo para você um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muito obrigada. E quero você aqui em 2024, hein? Ai, que gostoso. Obrigada mesmo. Tchau, Darla, lindona. Tchau, Bulba. Tchau. Ela gostou de mim. Aham.